Olá pessoal, eu sou o professor Renan Mazalio, professor de yoga aqui do canal Exercício em Casa e você que gosta aqui das nossas aulas, eu convido vocês a conhecer mais aulas nossas no site www.exercicioemcasa.com.br lá tem muito mais aulas e as diogas são todas comigo e dá uma visitinha lá na gente então a gente vai começar com a do Mukha Sonasa, na caixa, estou olhando para baixo então vocês já conhecem essa postura, tem quase todas as aulas vamos começar com a mão na frente da linha dos ombros olha para a mão na largura dos seus ombros e aí o pé e o joelho na largura do seu quadril vira os dedos dos pés e tira o joelho do chão e aí cresce, espalha os dedos das mãos e dos pés no chão usa o chão para você crescer com o seu corpo e ir contra, né, de ficar caído de fazer a postura crescida faz o giro das pernas e da coxa para dentro olha para os seus joelhos e deixa os dois joelhos olhando para frente aí trava os joelhos e estica e aí vem crescendo a do Mukha é uma postura regida pelas pernas então levanta um pouquinho os seus calcanhares e dobra bem o quadril, né, flexiona a sua virilha frontal levanta os isquios para cima como uma pirâmide você tem que fazer a postura, né uma postura como um triângulo, uma pirâmide cresce, trava bem a coxa percebe se está caindo com o peso da postura lá nas suas mãos e vai crescendo pelo topo da sua coxa fazendo a postura longa, longa e aí sem perder o bumbum o bumbum bem para cima desce os calcanhares olha para os seus pés abre o dedinho dos pés no chão continua crescendo pelo topo da coxa e entra com as costas mas mantém o braço bem esticado cresce sustenta o abdômen e solta a parte de trás da cabeça respira aí caminha para frente, Uttanasana deixa os seus pés na largura do seu quadril se você consegue ficar com os dedos da mão no chão, você fica se não, se está assim, né você segura o cotovelo solta a parte de trás da cabeça olha para a borda externa dos seus pés e vê se elas estão paralelas uma com a outra e aí você gira a perna e a coxa para dentro e os dois joelhos olham para frente trava os joelhos firma você tem que dominar isso, de firmar e aí sente tudo atrás das pernas do joelho e da coxa tudo uma linha só porque a tendência é o quadril voltar para trás então se coloca no eixo mantém a coxa firme solta a cabeça respira sente a parte de trás da sua cabeça e se solta do pescoço até a nuca mas aí não perde o joelho, né percebe? às vezes um joelho está dormindo e o outro está firme estica os dois iguais soltando o ar solta o rosto se joga mais para frente estica mais a perna respira e aí a gente vai voltar para o cachorro olhando para baixo vai com a mão para frente e o pé para trás cresce cuidado para não fazer uma domuca pequenininho cresce pelo topo da coxa e desce o calcanhar no chão faz a cintura comprida sustenta o abdômen e solta atrás da cabeça e volta os joelhos no chão relaxa muito bem a gente vai sentar em Dandasana postura do bastão Dandasana é um Tadasana dobrado, né lembra do Tadasana? a gente faz bastante afasta um glúteo do outro coloca os dedos das mãos atrás no chão e aí pega uma coxa, gira para dentro pega outra coxa e gira para dentro mantém as duas pernas como se elas fossem uma só o dedão do pé tocando o dedão do pé e procura abrir o dedinho dos pés a tendência é o pé ficar virando um para o outro então aproxima o tornozelo um do outro e faz essa borda externa dos seus pés vir para a sua direção e aí trava os joelhos respira mantém a coxa firme sente tudo atrás das pernas do joelho, o calcanhar pesando no chão as pernas sente atrás do joelho para o joelho abrir e descer e aí percebe a coxa posterior ela tem que colar no chão aí firma a sua coxa e faz a coxa frontal pesar para a coxa posterior até a gente sentir que isso está colado no chão alinha a parte de trás da cabeça desça com a sua coluna e observa lá atrás o osso sacro para crescer com a base não deixar caído enquanto você pesa com o topo da coxa para o chão então o topo da coxa tem que ir longe da sua costela levanta a frente do tronco respira solta a língua do céu da boca e vai fazendo com que as pernas vá grudando mais no chão fazendo com que o osso da sua coxa desça para o chão e que a coxa se espalhe muito bem e aí relaxa eu vou demonstrar o que a gente vai fazer então didandasana não faz ainda você vai dobrar o joelho vai pegar o pé vai levantar a frente do tronco para a gente não não ficar assim na postura vai levantar a frente do tronco mantém a coxa esquerda grudada no chão e vai erguer a perna direita se você não consegue fica assim passa um cinto alguma coisa que você possa se segurar então vamos lá didandasana flexiona o seu joelho pega o pé com as duas mãos o joelho está para dentro levanta a frente do tronco e aí gira os ombros para trás encaixa os seus ombros e estica a perna olha para o seu pé gruda a coxa esquerda no chão gruda mantém a coxa firme inspira levanta a frente do tronco enquanto você leva os ombros para trás e entra com as costas percebe a barriga você está caída segura o abdômen e levanta percebe a parte de trás da cabeça agora encontra uma linha inspira gruda a coxa esquerda no chão gira a coxa esquerda para dentro e puxa a perna direita mais para cima enquanto você levanta mais o tronco e dobra o joelho e volta vamos para a outra perna então dandasana flexiona o seu joelho esquerdo pega o pé levanta toda a frente do seu tronco mantém a coxa direita firme grudando você no chão gira o ombro para trás e aí já levanta essa frente do tronco olha o ombro o que acontece o ombro ele quer ficar assim então a gente tem que ter o giro e esse encaixe da escápula nas costas porque senão você fica uma bola atrás então vamos lá levanta a frente encaixa o ombro e aí levanta a perna olha para o seu pé esquerdo gruda a coxa direita no chão e aí entra lá com as costas gira o ombro para trás e observa o abdômen para você levantar essa frente do tronco levanta até mais o queixo respira fica atento na perna base que ela tem que pesar solta a língua do céu da boca e última vez pesa com a perna base puxa essa perna mais para cima e levanta a frente do tronco e volta uh muito bem agora olha aqui o que a gente vai fazer só olha primeiro para você não ficar perdido na postura a gente vai fazer a mesma coisa e vai levantar vai pegar com a mão esquerda a borda externa do seu pé e vai abrir o braço para trás ok? então que a gente tem que tomar cuidado aqui nessa postura nisso aqui pega aí em produção o braço está lá atrás dessa perna não ir parar para lá para a esquerda dela está aqui e outra coisa a gente sente essa lateral aqui do seu quadril ela não pode voltar essa lateral tem que ir em direção ao pé senão ela fica assim então isso tem que ir essa cintura esse culote aqui tem que ir tudo para lá em direção ao seu pé então vamos lá flexiona o joelho direito pega o pé com as duas mãos levanta a frente do tronco encaixa os ombros sobe a perna pega o seu a borda externa ou o cinto com a mão esquerda segura e abre o braço direito para trás olha para a sua direita e aí inspira levanta a frente do tronco usa a perna esquerda forte no chão a perna de baixo levanta a frente do tronco respira expira olha para trás expande do seu peito direito até a mão direita abre os pés agora sente lá aquela lateralzinha do seu quadril direito se está voltando para ir em direção ao pé cuidado para a perna direita não para na esquerda inspira levanta a frente do tronco expira torce a cintura última vez pesa com a coxa base inspira levanta e volta muito fácil né eu vou virar para vocês aqui para não ficar de costas para vocês podem ficar aí a gente vai fazer o outro lado sente e aí flexiona o joelho esquerdo pega o pé esquerdo levanta a frente do tronco encaixa o ombro e sobe a perna não é subir o tanto né que você ah eu vou subir aqui não mantenha ela aqui ela é reta aí pesa com a perna direita pesa com ela levanta a frente do tronco entra com a escápula com as costas e alinha para trás da cabeça e aí com a mão direita você pega a borta externa do pé ou com o cinto né e abre o braço esquerdo para trás olha para a sua esquerda inspira cresce com a frente do tronco expira torce pesa lá na sua perna direita cresce com toda a frente do tronco e olha para a mão de trás só que não deixe o seu pé esquerdo e para na direita segura inspira cresce expira torce põe a ação até a ponta dos dedos da mão de trás segura o abdômen levanta e dá uma última torta ah lembra da lateral do seu quadril esquerdo torce e volta mais uma vez cachorro olhando para baixo cresce percebe se mudou alguma coisa que é óbvio que mudou né alonga as duas cinturas alonga as laterais do tronco cresce pelo topo da coxa espalha a mão no chão não deixa o braço caído né sustenta os braços espalha a mão inteira segura o abdômen e entra com as costas lá nas escápulas solta a cabeça atrás e relaxa no chão descansa para o vídeo sai muito bem volta e agora eu vou conduzir um relaxamento para vocês então você deita estica as pernas deixa os pés na largura do seu quadril a tendência é o pé ficar assim ó arrasta o calcanhar para longe e depois deixa o pé cair para o lado senão o pé fica encurtadinho né esse tendão atrás precisa ganhar espaço não que você vai ficar assim duro no relaxamento né aí deita percebe os seus ombros que eles querem ficar assim você pode apoiar os cotovelos no chão girar os ombros para trás e descer o braço catou? tipo um robôzinho assim ó o ombro quer ficar assim né então você empurra o cotovelo leva o ombro para trás desce eles e desce os braços com as palmas das mãos virada para o teto levanta a cabeça vê se você está no seu eixo e aí volta a cabeça fecha os olhos fecha os olhos e faz umas longas e profundas expirações então deixa agora o corpo parado a mente ela precisa se aquietar então o corpo precisa ficar parado é que nem um copo sujo de terra quando o copo fica parado a terra desce e a água fica cristalina e é a mesma coisa a mente né se você fica se mexendo a mente não aquieta então a gente quer entrar num silêncio muscular para ir para um silêncio mental então faz umas longas expirações relaxa o corpo inteiro solta percebe o seu corpo frontal toda a frente do seu corpo pesando para o seu corpo posterior e o corpo posterior se espalhando no chão e aí a gente só sente relaxa os seus pés sente os pés os tornozelos as panturrilhas os joelhos e relaxa as coxas deixa a coxa pesar para o chão deixa soltar deixa a coxa frontal pesar para a coxa posterior e tudo se espalhar no chão solta completamente as pernas e aí relaxa o seu abdômen o seu quadril os glúteos relaxa o quadril por dentro sente o seu quadril e relaxa dentro dele porque às vezes o quadril está rígido preso por dentro e você nem percebe que está preso solta e aí relaxa o seu abdômen sente tudo em volta do umbigo espalhando e percebe que sua respiração está aí e aí solta as costas deixa as costelas posteriores as escápulas e os ombros espalhar no chão a gente guarda muita coisa aí nas costas a musculatura vai ficando rígida das costas então deixa sente o que toca e o que não toca no chão você deixa espalhar solta os ombros solta os braços cotovelos antebraços e sente as palmas das mãos quase fechando as mãos relaxadas elas não são abertas elas são quase fechadas e aí relaxa o pescoço e a nuca solta a sua língua do céu da boca solta o maxilar e solta a língua do céu da boca deixa a língua além de descolar do céu da boca vir mais para a garganta e aí sente a sua garganta o ar passando sente o ar passando atrás do céu da boca atrás das narinas e aí sente o seu rosto e deixa o rosto se desprender canto dos olhos testa sobrancelhas bochechas é como se fosse uma máscara que você quer que se dissolva se desprenda de você relaxa as orelhas atrás das orelhas o couro cabeludo ele desgruda do crânio e aí relaxa os olhos por dentro sente os seus olhos se tem rigidez e aí sente dentro da sua cabeça seu cérebro e dissolve toda a rigidez que tem aí dentro é criar uma sensibilidade de perceber essas rigidez e ir soltando mas você só consegue sentir se você sair do seu racional porque o racional bloqueia o sentir o racional quer pôr uma etiqueta em tudo quer fazer com que tudo tenha uma classificação um controle quer impedir você de sentir dor então só percebe e solta e aí essa percepção da cabeça se leva para baixo para o resto do corpo e sente seu corpo muito mais solto respiração e solta mais ainda como se fosse fazer parte do chão percebe o que mais você pode soltar pequenas partes ou o corpo inteiro como se tudo fosse um laço apertado e você vai soltando esse laço se entregando e aí sente o corpo inteiro inspira profundo mexe o dedo dos pés das mãos você vai dobrar os dois joelhos começando a voltar sem se mexer rápido senão sua mente volta a se agitar dobra os joelhos vira para o lado deixa a cabeça bem solta e senta e aí você vai sentar confortável como você quiser relaxa as mãos como quiser e é importante que você coloque a cabeça no eixo porque a tendência é ficar então o queixo e o nariz apontando para frente põe a cabeça alinhada com o tronco e com o quadril queixo e o nariz apontando para frente para o seu cérebro ficar em estado de alerta você não precisa fazer a coluna mais ereta do mundo isso é muito cansativo só tem que estar confortável olhos fechados e aí faz umas longas expirações sente as pernas quanta coisa você pode soltar das pernas deixando a coxa soltar do osso e os ossos pesar para o chão sua base cria raiz solta os seus ombros deixa os ombros cair para os cotovelos e relaxa as mãos solta o seu rosto deixa o rosto escorrer para o chão mas deixa o queixo e o nariz para frente e aí a gente vai mais para dentro solta a língua do céu da boca relaxa dentro da boca relaxa o seu cérebro percebe quanta rigidez tem aí dentro e a gente nem percebe que se contrai por dentro e é mais fácil de você sentir o que é rígido porque é mais palpável perceber o que é denso e dissolver para você ir percebendo mais o seu espaço sutil a garganta o tronco o quadril e criando no seu espaço físico internamente um vazio em que toda essa rigidez interna se dissolve sente a respiração sem fazer nada só observa e aí une as palmas namastê muito bem muito obrigado pela presença de vocês se vocês gostaram desse vídeo marca um amigo compartilha e a gente se vê numa outra fiquem em casa se cuidem e a gente se vê numa outra fiquem em casa e a gente se vê numa outra fiquem em casa